Eu amo esse conteúdo, eu estudo pra caramba esse conteúdo. Eu estudo muito persuasão, muito, muito, muito. Nossa mente, ela é basicamente dois círculos. O primeiro círculo é o círculo da nossa razão. O segundo círculo é o círculo da nossa emoção. A razão, ela fala qual é o caminho, ou seja, o que tem que ser feito. Razão é caminho, tá? Tá? Emoção é combustível. Combustível para fazer. Razão é caminho, você sabe o que fazer. E emoção é combustível, você tem combustível para fazer. Se você fica só na emoção, você entra no que a gente chama de paralisia da análise. Ou seja, você fica analisando, 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 mas nunca toma nenhuma atitude. E você entra numa coisa chamada inação. Ou seja, sem ação. Você não age. Você fica ali. Ah, mas será? Não sei. Talvez. Você fica parado, né? Você não se mexe. Só que se você fica só na emoção, você fica no que a gente chama de animação. Que você tá muito animado, você tá fazendo um monte de coisa, mas você não tá fazendo o que tem que ser feito. Você tá lá, né? Se debatendo, mas você não tá realmente entrando em ação. Quando você junta o caminho e o combustível, você entra num lugar diferente aqui, que é de fato a ação. Então a ação, a ação, ela é o caminho, ou seja, o que eu tenho que fazer, mais o combustível para fazer. Então isso é a ação. Ou seja, a emoção é o combustível da ação. Se você explica o seu produto, a pessoa fica sabendo tudo sobre o produto. Ela entende o produto. Ela reconhece o produto. Ela compreende o que você falou, mas você tá só na razão dela. E aqui a razão é um lugar de inação. É um lugar de, entendi, muito bacana, vou pensar, talvez, não sei. A pessoa não se mexe. Ela não anda. Mas quando você coloca emoção, você dá combustível para essa pessoa fazer aquilo que ela já sabe que tem que fazer. E aí sim ela entra em ação, que é uma ação de compra. Essa é a base de qualquer persuasão, de qualquer ação persuasiva. Essa é a base, razão e emoção. Razão e emoção, razão e emoção o tempo todo. Eu disse que, em cima desse palco, tudo é? Tudo é? Aula. Tudo é aula. E vocês tiveram uma aula prática antes do almoço, certo? Tem gente que perdeu parte dessa aula, que saiu, perdeu. É tipo você na festa de aniversário e perdeu o bolo. Eu tô aí, mas vai ter bolo. Ah, mas eu vou embora. Cara, mas vai ter bolo, o bolo vai chegar agora. Porque agora o que eu vou fazer é explicar o que eu fiz. Eu vou explicar exatamente o que eu fiz. Eu já disse. Primeiro eu quero que vocês passem pelo processo. Pra vocês sentirem o processo. Pra depois vocês entenderem o processo. Pra conseguirem replicar o processo. Porque se você não entende e não passa por ele, você não consegue replicar. Porque aí você vai saber isso na teoria. Gente, vendas não é teoria. Vendas é prática. Você só aprende a vender bem de duas maneiras. Quantas maneiras? Duas. A primeira é vendo alguém bom vendendo. Por isso que... Lembra que quando eu falei do treinamento de vendas? Uma das partes do treinamento de vendas é ser sombra. É fazer o shadow. É colocar o vendedor que não sabe vender junto do vendedor que sabe vender. E ficar ali. Ficar os dois juntos ali. O cara observando. O cara entendendo. Aí depois disso é que a pessoa vai vender. Então você aprende a vender. Vendo alguém vendendo. E depois vendendo. Porque aí você vai entender onde que você tá errando. Mas pra isso você tem que ter a teoria. O que que você de fato está fazendo ao vender. Porque senão você tá fazendo um monte de coisa aleatória. Você não tá aprendendo. Então vocês viram duas vendas já. A venda da garrafinha. E a venda do programa Outlier. E além disso, eu fiz algumas simulações aqui com o Daniel, por exemplo. Fiz algumas simulações de venda aqui. Pra vocês entenderem como é que funciona o jogo. Então vocês viram algumas vendas aqui. Então agora eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Pra vocês entenderem a teoria. Então se vocês não prestaram direito a atenção nas vendas que eu fiz. Você vai perder parte da teoria. Vai ter que assistir de novo a imersão. Porque você não prestou atenção. E aí você vai ver só a teoria. E pra ver teoria. Teoria não ensina a vender. Teoria ensina o que foi vendido. Mas não ensina de fato a vender. O que ensina a vender é ver uma venda acontecendo. E sentir a venda pulsando em você. É isso que ensina a vender. Porque você vai fazer com que o seu quase cliente tenha esse mesmo sentimento que você teve. Lembra o sentimento da garrafinha? O sentimento de escassez? O sentimento de desejo? O outlier? Agora. O sentimento de cara, eu acho que eu não vou conseguir pagar? Caramba, dá pra eu pagar? Esse sentimento. É isso que você tem que fazer o teu cliente sentir. Porque essa é a maneira mais absolutamente eficiente de você fazer uma venda. E tem que ser razão e emoção. Não dá pra ser só razão. Senão a pessoa fica em inação. Não dá pra ser emoção só. Senão a pessoa fica animada, mas não sabe o que fazer. Você tem que juntar as duas coisas. Mas a maioria dos vendedores ficam aqui. Porque aqui é mais fácil. Você só explica. Mas você tem que usar isso daqui.